Goal! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1x0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. Aí o goleiro não tinha o que fazer, Caião. Ele tentou fechar o ângulo, Thiago. Só não contava com esse toquinho por cobertura. Tá valendo de novo. A França tá na frente. Tchau.